Olá, meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simão Hortas, eu sou proprietária da Ateliê Menineteira e na nossa linha de hoje, eu preparei uma naninha. Olha que dengo essa naninha, gente! Olha que coisa mais fofa com o prendedorzinho de chupeta. Essa é a nossa naninha de leãozinho. Só assistir o passo a passo completo dessa videoaula, que você vai saber como conseguir o seu molde, os materiais, tudo o que você precisa saber, ok? Só que eu preciso que você fique comigo até o final. Então, se você já gostou, aproveita e já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Agora, bora aprender! Bem, meus amores, na nossa aulinha de hoje, então, eu quero ensinar para vocês uma naninha de leãozinho que está super em alta, muito fofo. Fica comigo até o final, porque no decorrer do vídeo eu falo como você vai conseguir o seu molde gratuito, tá? É só assistir com atenção a aula completinha que você consegue encontrar o seu molde, certo? Combinado? Então, fica comigo até o final, beleza? Hoje, o corpinho da nossa naninha eu vou estar fazendo com plush, ok? O plush você pode estar substituindo também por Microsoft, Soft. Eu já fiz até de tricoline aqui no canal. Inclusive, eu já ensinei outros modelos de naninha. Vale a pena você conferir na playlist aqui embaixo, na descrição do vídeo. Porque eu já ensinei girafinha, já ensinei raposinha, guaxinim, tem muita coisa legal, tá? Vale a pena vocês conferirem também, certo? Então, vocês podem fazer até mesmo de tricoline, como eu comentei, já fiz, inclusive, em outros vídeos, tricoline. Mas, hoje, o nosso tecido principal do corpinho da naninha será o plush, tá? O forro eu vou utilizar um tipo de... pra mantinha é um tipo de flisse. E pra parte de cima vai ser um tipo de tricoline, tá bom? Eu vou comentando com vocês os materiais e medidas, etc., conforme a gente vai confeccionando. Belezinha? Antes de eu ir aqui pro passo a passo, eu quero dar um recadinho bem rapidinho pra nossa área de membros. Que esse mês, olha que graça, gente! Esse mês tem molde gratuito, como todo mês tem, né? Para os meus membros colaboradores queridos aqui do canal, certo? Moldes que você vai pagar aí R$25 a R$35 nos moldes. Eles saem gratuitos pra quem é colaborador aqui do canal. Todo mês tem molde novo. E esse mês, em especial, a gente tá dando molde extra grátis. Que é esse daqui de toquinha. Olha que linda essa toquinha taporela, que vai do RN. Aos 12 anos. Aos 10 anos, gente. Desculpa. Aos 10 anos, certo? Vale a pena vocês conferirem aqui embaixo os benefícios da nossa área de membros. Tem muita coisa boa para os membros. Principalmente projetos exclusivos que você compra somente lá no meu site. Certo? Isso aí de graça pra quem é colaborador aqui, membro do canal. Bem, voltamos então. Quem quiser, já pode estar pegando o bracinho, já deixando no jeito aqui, né? Vamos fazer todas as etapazinhas bonitinhas aqui, ok? O molde de vocês vai vir com o rostinho, vai vir com aquela parte do narizinho, vai vir com a orelhinha, vai vir com o narizinho aqui, ó. E vai vir com o rostinho. Eu ainda não risquei o rostinho aqui, ó, nesses pedaços, mas eu vou riscar o rostinho pra vocês certinho lá no molde de vocês, tá? Podem ficar tranquilos, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer é cortar esse rostinho aqui. Cortei duas faces do rostinho, deixei no jeito, tá? A juba que vocês viram lá, na imagem, a juba a gente faz só um tecido franzido. Então, eu já explico aí pra vocês a medida. No molde de vocês estará a medida da juba, tá bom? Por isso que é importante vocês assistirem o passo a passo completo, tá? Bem, primeira coisa que a gente vai fazer é deixar cortado o rostinho, porque a gente precisa primeiro montar o rostinho da nossa peça, tá? Então, a gente vai pegar aquela parte em cima do narizinho, que também tô usando um plush aqui, vou recortar e vou colocar frente a frente com um TNT, tá? Pode ser um TNT mesmo, porque esse aqui é um tecidinho só de forro. Vocês já vão entender, tá? Então, a gente vai fazer uma costura aqui, ó. Pronto, agora eu recorto o excesso. Gente, lembrando que pra tecido fino, assim como plush, umas malhas, tá? Eu gosto de usar a agulha número 11 na minha máquina, tá? Lembrando que a gente tá fazendo tudo aqui na máquina doméstica. Já ensinei aqui alguns truques pra você escolher máquina também de costura boa, tá? Vale a pena vocês conferirem também. Ó, desvirando o nosso trabalho. Agora, nós vamos posicioná-lo no meio. Deixa eu pegar essa daqui que tá riscada, pra simbolizar a frente. Fiz uma marcaçãozinha aqui, ficou uma marcação bem suave, tá, gente? Quem quiser pode dar uma marcadinha de giz. Eu uso giz escolar branco mesmo, porque sai mais fácil, né? Dobro aqui. Faço o meu meinho. E coloco o meio com o meio aqui, tá? Agora, é só a gente levar pra máquina de costura. Costura reta em volta dessa peça toda, prendendo ela aqui no nosso rostinho. Bem, os amores, presinho aqui. Olha que graça. Vamos recortar já o excesso. Agora, nós vamos colocar o narizinho e os olhinhos. Pra isso, eu pego a minha colinha aqui de silicone. Passo nos meus olhinhos de feltro, tá? Esse aqui eu tô fazendo com feltro. Ok. Vocês vão olhar mais ou menos a posição que tá lá no molde de vocês, tá? Pode usar outra cola de pano, pode usar pegamil, pode usar tech bond, a cola que vocês tiverem aí. Porque a gente só tá fixando essa peça aqui, pra ficar mais fácil da gente trabalhar. Narizinho também é feltro. Vocês podem colocar ele, sobrepondo ele bem em cima, aqui, ou mais pra baixo, tá? Vocês veem aí o que vocês acham melhor. Eu gosto de deixar ele meio que em cima ainda dessa manchinha, sabe? Sobrepondo aqui, tá? Quem quiser fazer bochechinha redondinha, que eu tinha aqui um tecidinho muito, muito, quase na mesma cor, pra você não colocar, sabe? Mas quem quiser colocar bochechinha, fica bonitinho também, tá? Eu vou aproveitar lá na minha orelhinha, que eu já tô usando aqui. Eu vou aproveitar na minha orelhinha, já vou colocar aqui uns pinguinhos, ó. Também. Já deixar mais ou menos no jeito aqui. Aquelas sombras da orelhinha. Tô usando feltro também. Esses detalhezinhos aqui, normalmente, eu sempre uso feltro. Porque eu acho mais fácil, não desfia, né? Aqui, se eu tivesse um outro feltro dessa cor bonitinha, aqui, eu também faria, talvez, um feltro. Mas eu quis aproveitar, já que eu tinha essa cor, e deu certo, tá utilizando o TNT de forro aqui embaixo. Separo aqui. Então, agora, é só a gente levar pra máquina e fazer a costurinha reta em volta desse olhinho, em volta do narizinho. Quem quiser, já pode aproveitar e fazer a sua marcaçãozinha do rostinho. O rostinho, sabe aquele sorrisinho que tem ali, do nosso leãozinho? Então, pode estar fazendo a sua marcação aí. Porque aqui, o que que é? Eu já mostrei aqui no canal pra vocês, tá? Que a gente faz o que? Costura reta. E vai, entendeu? Eu vou, depois eu viro na máquina, volto costurando reto, na onde eu já passei. Só com costurinha preta mesmo. Aproveitar que eu já tô costurando preto, já faço, tá? Como eu tô sem aquela canetinha que apaga, fantasminha, então, eu prefiro utilizar o giz escolar, que sai mais fácil. Se você tiver caneta fantasminha, pode estar usando aí. Bem, meus amores, ó, já fiz aqui a costurinha em volta. Eu aproveitei e fiz aquele zigue-zague em branco, pra dar aquela noção de profundidade na nossa peça. E eu quero dar uma dica aqui pra vocês, ó. Tá até aqui uma linha com uma agulha já aqui no jeito. Porque é o seguinte. Às vezes, você vai mexer com, por exemplo, esse tecido que é o blush. Ele pode dar muita falha aqui, ó. Às vezes, ali na hora de você costurar. Então, você vem, ó, faz um nozinho aqui na linha. Passa. E vai preenchendo a linha avando mesmo. Sabe? Preenchendo os lugares onde você não conseguiu voltar com a agulha direitinho. Então, você preenche. Ele vai dar essa noção mais escurinha ali, ó. Do seu ponto. Então, é só você alinhavar preenchendo ele. Que dá certo. Até, inclusive, quem quiser fazer as caretinhas todinhas à mão, assim, a parte das costurinhas... De expressão... Pode estar fazendo à mão também. Fica a critério de vocês. Tá? Ó, a minha ficou até com o rostinho ali. Com um sorrisinho meio de lado. Porque deu uma repuxadinha. Aqui. Né? Você pode, ó... Subir mais um pouquinho... Pra consertar. Pode vir ali, às vezes, e fazer uns cílios. Por exemplo. Se for pra menininha, numa outra naninha. Tá? Ó. Já deu uma correçãozinha. Então, quem preferir fazer essas partes da caretinha todinha à mão, pode estar fazendo ela todinha à mão também. Tá? Aí. Agora, é só fazer o nozinho aqui atrás. Ok? Que vai tá tudo certo, né? Aí. Consertado. Agora, que a gente já fez a parte do rostinho. Eu não vou colocar cílios aqui no meu. Porque eu quero fazer pra menininho. Eu acho que cílios é muito menininha. A gente vai passar o contorno em volta. Aqui. Das nossas orelhinhas aqui. Tá? Quem quiser, a hora que estiver mexendo com o branco. Quiser já fazer no branco mesmo. Pode estar fazendo também. Bem, meus amores. Se você já chegou até aqui no vídeo. Eu preciso dizer pra você que o molde você vai encontrar lá no nosso grupo do Facebook, certo? Na aba arquivos, vocês encontram lá. Vai estar escrito ou molde, neninha, leãozinho. Molde, é... Ou só, neninha, leãozinho. Tá? Talvez tenha a parte 1, parte 2. Tá bom? É... Vai depender aí de como é que a gente vai estar colocando lá a apostila. Ok? Então, é lá no nosso grupo do Facebook. O link pra você entrar no grupo do Facebook está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que você precisa responder todas as perguntas para ser aceito no grupo. Ok? Belezinha? Então, vamos voltar. Quem não tem a possibilidade de estar entrando no Facebook, etc. Nós cobramos uma taxinha de envio, tá, gente? O pessoal que manda mensagem, às vezes, no WhatsApp e tal, não sabe. É, a gente cobra uma taxinha de envio só pra manutenção do canal. Tá bom? Bem, agora, prosseguindo, eu fiz aqui, ó, a costurinha em volta aqui desse nosso detalhezinho da profundidade da orelha. Vocês vão pegar a outra parte, por frente com frente. E depois, colocar uma mantinha, uma manta acrílica mesmo. Mas, se você tiver só manta R1, pode usar um retalhinho de manta R1. Colocar aqui e fazer uma costurinha aqui. Eu prefiro, quando é a costurinha assim pequena, fazer zigue-zague. Eu até fiz aqui uma. Fiz uma zigue-zague bem pequena, bem grudadinha assim, tá? E depois que eu costurei, que eu recortei o excesso, tá? Já vou mostrar pra vocês como é que fica, porque são duas orelhinhas, a etapa é a mesma pras duas, né? Corto o excesso aqui, também de manta, que pode vir a ficar. E agora, você já pode posicionar a sua orelhinha aqui, bem nessa curvinha, então. E fazer uma costurinha aqui. Você vai fazer a mesma coisa com as duas orelhinhas. Passei costura zigue-zague aqui, porque ficava mais fácil. Agora aqui, ó, nesse excesso, é só a gente recortar. Tá? E tá no jeito. Agora, nós vamos pegar uma faixa, que vai ser a nossa juba. Essa faixa eu fiz com aproximadamente 75 cm, tá? Por 12 de largura. Estará lá no molde de vocês. Quem quiser uma faixa mais franzida, ou maior, uma juba maior, vai aumentando aí, conforme a sua necessidade. Tá bom? Essa juba, basicamente, é o seguinte. A única costura que nós vamos precisar fazer aqui, a princípio, é a de unir aqui, ó. Tá? Que eu quero dar uma arredondada somente nos cantinhos daqui, tá? Das duas pontas. Nós vamos dobrar assim e vamos dar uma arredondada nessa ponta. Feito o meu arredondado aqui, a gente corta o excesso. Vou virar. Aqui eu tô utilizando o plush também pra essa juba. Mas você pode utilizar aí o tecido da sua preferência. Pode usar tricoline, feltro, soft, microsoft. Até mesmo malha pra boneca, quem trabalhar com isso também. Certo? Alinho bonitinho aqui. E agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma costura aqui, com os pontos bem largos, porque a gente vai puxar isso aqui pra alinhavar. Quem quiser fazer o alinhavo na mão também, pode tá fazendo, tá? Depende aí do tecido. Até talvez eu faça esse daqui à mão, porque eu acho que vai ficar até mais fácil. Porque, às vezes, a gente vai fazer na máquina e ela acaba arrebentando bastante linha, quando é meio grossinho, sabe? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma linha na agulha mesmo. Eu vou alinhavar a minha peça. A linha veio com a linha e a agulha aqui mesmo, ó. Fazendo uns pontos bem grandes. Ok, ó. Eu chego até aqui um pouco próximo dessa curva que a gente fez. E agora, eu vou franzindo. O franzido vai depender aí do comprimento também que vocês fizerem, do comprimento, tá? Da peça de vocês. Vocês vão colocando aqui, ó, em volta do leãozinho. E vocês já vão tendo uma noção. Do quanto vocês precisam alinhavar ainda. Se já é o suficiente, você precisa alinhavar mais um pouco. Lembrando que a gente vai deixar um espaço aqui, tá? O espaço que a gente vai deixar é em torno de uns três a quatro dedos aqui, ó. No meio. Ó, você tem como referência aqui, ó. Os olhinhos. Tá vendo? Fiz aí uma quantidade aproximada. Faço um nó bem simples. E agora, a gente vai posicioná-lo frente com frente aqui da minha peça, tá? Lembrando que lá no começo também eu tinha feito um nó aqui, tá, gente? Então, a gente vai arrumar bonitinho aqui em volta do nosso leãozinho, bem ajeitadinho. Se precisar alinhavar mais um pouquinho, vocês alinharam. Vou dar uma franzidinha aqui, ó. Tá bom? Então, eu sei que vocês devem ajeitar bem bonitinho essa peça aqui no meio, tá? E quem preferir alinhavar também aqui antes de levar pra máquina, pode fazer ou alfinetar. Vê, meus amores, ó. Eu já passei, inclusive, uma costura de segurança aqui, ó. Um zigue-zague, que eu achei que ficava melhor. Vocês podem abrir e ver como é que ficou. Olha que graça. Agora, a gente já pode voltar ele novamente aqui. E agora, com bastante cuidado, gente, nós vamos ter que pegar o outro lado do rostinho e posicionar, tá? Um dentro do outro. Se você achar que a juba ficou muito grande, você pode descosturar, refazer a juba, tá? Eu até indico, porque eu achei que ficou um pouquinho grande. Vocês podem tá fazendo com 10 centímetros de largura tranquilamente, tá? Lembrando que, ó, nós não costuramos aqui, certo? Vamos posicionar bonitinho. E agora, ó, nós vamos posicionar a parte de trás. Eu gosto de passar uma costura zigue-zague e depois uma reta, que eu acho que fica mais fácil de tá colocando esse tecido aqui, tá? Quem preferir não cortar no tamanho do molde, também cortar um pedaço quadrado, tá? Por exemplo, e daí, ir ajeitando no rostinho, por esse lado, por exemplo, que tem o formato do rosto, pode estar fazendo isso também, tá? Aproveita, já põe frente com frente aqui, ó, os bracinhos, e pode estar passando uma costura aqui. Quando é tecido muito molinho, às vezes eu nem recorto ele direito, ó, deixo umas peradas bem grandes, porque depois eu prefiro dar uma filetada nele, tá? Então, eu vou seguir essa linha que eu fiz aqui do braço, tá? E vou deixar uma abertura aqui de aproximadamente uns dois dedos. Vem, meus amores, ficou assim, então. Eu decidi fazer uma outra parte, tá? Aqui da cabecinha, porque eu achei que ia ficar melhor. Eu coloquei a minha costura, costurei ela deste lado pra cá, tá? Então, agora é só a gente recortar o excesso. Esse aqui eu até vou deixar aqui, que depois eu jogo ele pra dentro. Ficou assim, então, o nosso rostinho do nosso leãozinho. Olha que fofura! Aqui eu recorto também. Lembrando que o nosso molde, gente, se encontra lá no nosso grupo do Facebook. Link pra acessar o grupo do Facebook está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Só entrar, acessar o link, entrar lá no grupo, responder as perguntas, tá, gente? Tem que responder as perguntas, ler as regras do grupo, tá bom? Que você é aceito. Depois de aceito, você procura lá na aba arquivos do Facebook, ok? Naninha de leãozinho. Aí. Vamos desvirar. Lembrando, meus amores, que todo mês tem molde gratuito para os membros colaboradores aqui do canal. Vale a pena vocês conferirem os benefícios, tá? Tem muito molde legal exclusivo somente para membros. Pronto. Agora, é só a gente fazer o nosso enchimento, ok? O enchimento eu uso fibra siliconada mesmo. Não tem segredo, tá, gente? É só fazer o preenchimento. Aqui tem um alfinete, porque eu tinha prendido. Ali é a juba, aquela hora, para ela não deslizar. Então, aqui, não tem segredo. É só a gente preenchendo. O quanto vocês acharem que é o suficiente, tá? E fazer o mesmo nos bracinhos. Lembrando que nos bracinhos, nós devemos deixar aqui um pouco vago, para a gente poder estar prendendo depois lá na nossa mantinha. Ok? Eu vou preencher todo ele, trago aqui para vocês, depois a gente vai para a nossa parte da mantinha. Bem, meus amores, ó. Já preenchi aqui bonitinho. Quem quiser colocar que fique bem gordinho as bochechinhas, foca em colocar bastante enchimento nas lateraisinhas, para a bochechinha ficar bem gordinha, tá? Afofa ele bem aqui, ó. Tá bom? Que assim vocês deixam bem gordinha as bochechinhas. Para fechar, a gente vai dar uns pontos grandes mesmo. Não se preocupe com o ponto invisível aqui, tá? Por quê? Porque nós vamos prendê-lo em volta, depois do bracinho. Então, não há necessidade de vocês se preocuparem, tá? Com as costuras. Vou pegar mais um pouquinho aqui para terminar de preencher. Aqui na boquinha, né? Então, pode dar ponto grande mesmo, ponto externo. Porque nós vamos prendê-lo. Depois, no bracinho. Nós vamos fazer um nó. Agora, e reservar essa cabecinha. Certo? Então, costuradinha. Vamos reservar. Deixa ainda a agulha linha aqui. Essa parte aqui, ó. Que eu deixei sem nada. Nós vamos colocar aqui no meio da nossa mantinha. Ai, Carla, você não ensinou a fazer essa mantinha? Esse modelo de mantinha aqui, ó. Que é bem simples. É só colocar tecido frente com frente. Fazer uma costura. Deixar a abertura. Desvirar e rebater em volta. Eu já mostrei lá na minha naninha da Mito. Tá? Vale a pena vocês conferirem lá na minha playlist. Tem a naninha da Mito. Eu ensinei a fazer igualzinho esse. Tá? Vou achar aqui o meio. Vou colocar ela um pouquinho mais pra trás. Aqui, gente. Quem quiser. Pode dar ou uns pontinhos à mão. Ou levar ali pra máquina. Fazer uma costura aqui, ó. Só pra rebater. Tá? Porque essa parte não vai aparecer também. Então, eu coloco ele aqui. Vou pôr um pouquinho mais pra trás. Esse modelo. Porque essa minha mantinha aqui é um pouquinho mais curta. Inclusive, essa daqui eu fiz com 35 por 28. Porque eu queria que ela ficasse retangular. A única diferença é que eu deixei ela retangular. Porque eu queria que essa estampa bonitinha aqui aparecesse bem. Ela no sentido certinho. Tá? Então, aqui nós vamos prender. Passar uma costura aqui reta. Vou pegar o meu prendedor de chupeta que eu fiz aqui, ó. Deixei um espaço entre eles de 6 centímetros. Ó. Fiz com 28 centímetros. Eu coloco aqui em cima, ó. E passo a costura reta junto com isso daqui. Porque fica melhor pra fixar. Tá? Então, você pode estar fazendo isso. Aí, eu vou fazer essa parte aqui e volto com vocês pra encaixar a cabecinha. Feita a nossa costura aqui, ó. Fiz aqui, rebati, passei aqui. Agora, a gente só precisa colocar a nossa cabecinha aqui. E eu faço de forma bem simples. Eu vou alinhavando mesmo, ó. A minha cabecinha. Ó. Passo aqui da mantinha pra cá. Pros bracinhos. Eu faço isso em torno de duas vezes em volta dela toda. Coloco aqui. Passo lá pra baixo. Em alguns casos, ó. Eu vou lá embaixo. Passo do outro lado. Como, por exemplo, essa que tem uma cabecinha um pouquinho maior. Aí, volto de novo ele aqui pra frente. E continuo normal só pegando no bracinho. Tá? Então, a base é essa. A gente vai alinhavando em volta da cabecinha toda, ó. Em volta dos bracinhos. E cabecinha. Eu vou terminar de alinhavar aqui. Quando eu terminar, eu trago pra vocês. Pra vocês verem como ficou. Tá? Ah, já aproveita. Se tiver uma gravatinha aí, já coloca. Porque vai ficar muito bonitinho. Ele dá um charme a mais. Ó. Na sua peça. Tá? Lembrando que o molde dessa neninha. Ele se encontra lá no nosso grupo do Facebook. Link pra entrar tá aqui embaixo na descrição. Lembrar sempre de responder todas as perguntas. Eu vou finalizar ela aqui. E já trago pra vocês. Tá? Lembrando que eu vou só alinhavar, ó. Passando ela aqui. Aqui. Tá? Fecho com um nozinho aqui na frente mesmo. E depois eu coloco minha gravatinha. O resultado final da nossa naninha foi essa. Olha que graça. Que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. A hora que você fizer essa naninha, posta lá no nosso grupo do Facebook. Me marca também lá no Instagram. O Instagram tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É só me marcar no seu story que eu vou adorar ver o seu trabalho. Beijos. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau. Tchau.